Ok, minha gente, já de volta, já de volta lembrando o seguinte, lá no alto, na várzea Original Drogaria, use o delivery da Original Drogaria. Minha gente, é o seguinte, no programa de ontem, a Kátia chegou aqui, chegou um pouco atrasada, ela já está aqui, hoje a gente tem um tempo legal para conversar com a Kátia e com o Robson, representando o sindicato, o Robson é diretor, a Kátia é presidente. E aí surgiu o assunto da creche da Granja Guarani, também da escola ali em Noronha. Aliás, isso nem é uma função sua, brigar pela creche. Bom dia. Isso não é um trabalho. Na verdade, não. Do sindicato. Mas a gente sempre se preocupa com o todo. A gente tem os funcionários lá que estão nessa condição também de não sabem para onde vão e aí a gente acaba também entrando para protegê-los. A condição deles na unidade tem que ser permanecida e tem que ter a condição de trabalho. Então, isso favorece com que a gente entre no debate e no discurso, porque a gente entra pelos funcionários, pela direção da creche, pela equipe diretiva. E por eles a gente acaba brigando e também cobrando por todos que estão lá dentro. E aí acaba respingando na população, porque a gente também entende a condição de necessidade de trabalhar e deixar as crianças na creche. E, Elio, é uma coisa tão absurda essa questão das unidades. Agora, a gente falar de reforma, com dois anos a unidade fechada. Isso. Dois anos parados. Era o momento da gente rever, e não só as creches e as escolas fechadas, mas também o dinheiro na conta. Porque, por conta da gente manter as unidades fechadas, a gente diminuiu o gasto. A gente diminuiu o gasto de hora extra. A gente diminuiu o que a gente gastaria com a verba. Então, a gente poderia fazer a questão de reformas, de reparos, de obras, de pintura. E tudo vai ser feito agora. Agora, na correria, a gente vai fazer diante do que está acontecendo aí na cidade. Então, isso é... Para a gente, não tem outra palavra que não seja absurdo, você ter deixado chegar a esse ponto. Bom, então, aí as mães entraram aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, também pelo WhatsApp, e ficaram de vir hoje, quarta-feira, quando a Kátia... Eu pedi a Kátia para voltar para a gente ter mais tempo de falar. Bom, quando chegou no programa de ontem, eu convidei o Jefferson, que é um líder comunitário lá na Granja Guarani, para que o Jefferson viesse ao programa. O Jefferson, vocês conhecem o Jefferson, né? O Jefferson é funcionário público. É, ele é funcionário. O Jefferson veio ao programa e aí a briga... Aí o negócio foi crescendo, né? As pessoas participando e participando muito. As mães entraram pelo Facebook e garantiram, se comprometeram de estarem hoje aqui no programa. Porém, durante o programa, elas foram convocadas, o Robson e Kátia, para uma reunião com o prefeito. Enquanto estava acontecendo o programa aqui, elas, pelo Facebook, me falaram. O prefeito está chamando a gente. E elas foram, à tarde, se encontrar com o prefeito e ele ficou de dar uma resposta. Agora eu estou falando a informação que eu tive das mães, tá? E passando essa informação para vocês. E ele ficou de dar uma resposta até às 10 horas da noite de ontem, até às 22 horas. E pediu para que as mães segurassem um pouquinho, que não viessem hoje aqui na TV, que não fizessem nada, até que ele desse essa resposta, que seria às 22 horas de ontem. Porém, essa resposta não chegou. Informações das mães, tá? E aí elas me disseram que não poderiam vir ontem. Algumas, porque estão trabalhando, que não poderiam vir hoje. E que estavam aguardando uma resposta do prefeito, que seria até ontem. E que aí elas não poderiam vir hoje ao programa. E eu esquentei novamente o assunto, né? Para que a gente possa falar sobre isso. O Jône já entrou aqui com a gente. Robson e Kátia, fica uma pergunta. O que falar da Lei 999? A rua não pode ser alugada para evento particular. Você sabe o que é isso? Eu acredito que deve ser... É sobre a festa que aconteceu lá no ano. Não, é sobre a festa lá no Ginda. É. Na Praça do Ginda, que, na verdade, a rua ficou fechada, né? Eles fecharam não só a praça, como eles fecharam também a rua de passagem. E... Como é que é o nome do... Jônes, e ele falou Lei 999. É, Jônes, o que aconteceu? Ali ficou fechado eu, que não tenho nada com isso, na verdade. Exatamente. Porque a gente não tem nada com isso. Mas, em resposta a ele, respeito, entendendo, também não concordo. Tive até uma situação para resolver com relação a isso lá. Porque essa rua ficou fechada inviabilizando o ir e vir das pessoas que ali precisavam passar para pegar seus carros na rua de trás, se é essa que ele está comentando. É a rua principal da praça, a rua do meio, é a Maral Peixoto. Ela ficou fechada para que fossemos buscar o carro que estava atrás. Ela ficou fechada. A partir do momento que fechava o evento, fechava-se a rua e as pessoas não podiam passar, tinham que dar a volta lá embaixo, pelo Gino, um absurdo, tirando o seu direito de ir e vir. Eu fui uma das pessoas que entrei em contato com o secretário, que entrei em contato com o Dua Luz, que prontamente me atendeu e me respondeu o que eu precisava ouvir, que não era a guarda municipal que estava fechando a rua. E, sim, isso vinha uma questão do próprio governo, da própria gestão, que havia dado a ordem de fechar numa organização. Eu acho que tem que haver uma cobrança da população com relação a essas festas e eventos particulares. Porque a gente não pode pegar um espaço público e fechar para uma festa privada, a ponto de acabar a festa e fechar, inclusive, o nosso direito de ir e vir. Então, eu acredito que isso tenha que vir de população. A gente, enquanto sindicato, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Mas ainda fiz, porque tomei uma atitude revoltada com a situação, mas a gente, infelizmente, não tem... Quem tem que fazer junto ao Ministério Público é quem se sente prejudicado. Não é com o sindicato, não é nem com a Prefeitura. Com certeza, isso é com o Ministério Público. Quem mora ali na Praça do Ginda Bloco, se sentiu prejudicado, forma um grupo ali, vai ao Ministério Público e tenta evitar uma próxima festa que vai acontecer. Está ligado? Para cima? A pessoa também pode ir na Câmara Municipal, que é o órgão fiscalizador do Executivo, e o Legislativo pode cobrar isso. Por que está fechando essas vias? Qual o sentido da festa? O que vai trazer de retorno para o município? A Câmara Municipal é o órgão fiscalizador. Então, tem que cobrar dos nossos... Também pode ir na Câmara. A Câmara, ela só não pode, é... O Ministério Público, ele pode agir, ele vai lá na hora e pede, de alguma maneira. A Câmara não pode, mas a Câmara também tem que participar disso. Robson e Kátia, vamos mostrar, vamos ver umas fotos aí, uma sequência de fotos que a gente pode soltar. A gente está começando... Se puder jogar aqui atrás também para mim, isso aí... Onde é, Kátia? Essa foto é no Lino Noronha. Lino Noronha. É, a parte de... Ali, lateral do Lino, que está nessa condição ainda sem reforma. É uma das cobranças nossas. Dois anos e meio, tá? Dois anos e meio, era uma obra de R$ 290 mil, que agora foi publicada valendo R$ 1 milhão e meio, né? Passou para R$ 1 milhão e meio. Mas a escola ainda está nessa condição, porque ainda não teve a reforma. Pode ir trocando as fotos. É, isso é lá, para a gente ver como é que está degradada a escola, ainda nessa condição. O Lino Noronha fica ali na... Quem vai para Tijuca, ali na... Prefeito Sebastião Teixeira. É, Prefeito Sebastião Teixeira. A escola está bem... Isso aí já é na creche. Esse aí já é a parte de trás da creche virada ali para a fonte Judite. A condição do mato ali, como é que está, né? Que ninguém foi lá, não fez capina ali, também seria uma entrada. Alex, volta a primeira foto aí da creche. É essa aí. É... Só para o pessoal ver... Dá uma olhadinha aqui na parte de baixo. Tem nada a ver com a creche, né? Onde você está vendo a fonte Judite. Isso é só um pedacinho. A fonte Judite está num total abandono. Parece que agora o prefeito fez um acordo aí com uma empresa, um empresário, que vai reformar e passa a ser, passa a cuidar da fonte Judite. De qualquer forma, por aí você já tem uma noção do que está a fonte Judite. Está uma nojeira a fonte Judite. Pode seguir. Você está vendo lá em cima, né? É a creche, a tal creche, né? É a creche. Isso aí é um caminho, né? Tem uma entrada dessa creche por aí também, mas ela está inviabilizada. Não dá para passar. Aí não dá para entrar. Eu vou ali duas, três vezes por semana. Aí é a parte de dentro. Está tudo assim ainda, acumulado. Isso aí foi uma denúncia nossa, inclusive. Esse aí já é a Elza Corradini. Tá. Segura essa foto aí um pouquinho. Mas, Kátia, por que essa creche chegou a esse ponto? A creche começando a viver, ela já precisa de reforma. A diretora já vem pedindo reforma. Uma vez nós fizemos uma denúncia. Leonardo Vasconcelos, o presidente da Câmara, ele era, inclusive, presidente da comissão. Ele era presidente da comissão de educação. Não sei se presidente, mas ele fazia parte da comissão de educação. E nós pedimos uma vistoria dele lá. Nós chegamos nessa creche, eu já estava no sindicato, mas ainda era Andréia presidente. Nós chegamos nessa creche, a sala, o finalzinho da creche, a sala, o teto estava seguro por um toco de madeira. E as crianças dormindo embaixo. Nós ficamos tão assustados com o que vimos, que fomos comunicar à Câmara e pedimos uma vistoria para que fosse cobrada a gestão, que a gente não tinha muito diálogo, para que ali já fosse feita a reforma. E ali tiveram algumas reformas, fizeram, acho que, uma coluna, fizeram alguma coisa, mas a estrutura da creche precisa ser mexida. Aquilo ali é uma questão estrutural. Por isso, eu venho me questionando por que a diretora não usa verba, mas ela não tem verba para fazer estrutura. A verba que eles recebem é para pequenos reparos. Então, não adianta ligar para a gente e colocar a culpa na equipe diretiva, porque não é culpa da equipe diretiva. Aquilo ali é uma estrutura, precisa fazer uma obra estrutural. Na verdade, precisa de uma casa nova, porque aquela obra ali não é uma obrinha de hoje para amanhã. E a gente precisa urgentemente ver isso. Tivemos dois anos para fazer isso ou mais. Porque, se a gente for pensar, eu estou no sindicato há seis anos. Se a gente for pensar, isso vem mais ou menos há uns três... Eu tenho essa informação. A Maria Eunice está aqui com a gente e a Tamires botou aqui. A creche começando a viver. A denúncia, a primeira denúncia foi em 2011. Isso aí. Ela vem de lá de trás precisando dessa reforma. Dez anos. Exatamente. E não foi feito o que precisava ser feito. Aí a gente fica botando massa no buraquinho, tapando, fazendo uma coisinha ou outra, mas não faz. É óbvio que com o tempo vai se degradar de forma que a gente chega onde a gente está hoje, que ela está inviabilizada de uso. E aí, ali dentro você está falando, eu não sei quantos alunos devem ter hoje ali, mas acredito que mais de 100. São 100 famílias aí hoje sem uma unidade para uso para a escola, para as crianças. E você também não pensou, sabendo de todo esse problema, o que você ia fazer quando essas aulas retornassem. E aí as aulas retornaram. Nós tivemos dois anos, volto a dizer, e a gente não pensou nisso. Bom, Tamires, veja bem, Tamires está aqui com a gente pelo WhatsApp, pelo Facebook. Eu preciso, realmente eu entendo que vocês não puderam hoje, até porque nem todas estiveram ontem aqui com a gente pelo Facebook, mas eu preciso que vocês venham aqui falar das dificuldades. Porque não é o sim de PMT que vai resolver isso, não. Não é o Robson e nem é a Kátia. Isso não é uma função deles. Estou errado? Não, não. A gente tem colaborado com elas naquilo que é preciso, porque existem algumas questões que são muito administrativas, denúncias ao MP, essas questões são todas muito administrativas. Precisa ser muito correto naquilo que a gente fala e faz para poder criar essas situações. E temos ajudado com algum contato, alguma coisa. Eu sempre digo para elas, a gente, a nossa intenção é só de fato ajudar. Tamir e Zé e Janaína têm tomado a frente disso. Elas são muito guerreiras, estão de fato tentando ser caladas de qualquer forma e elas estão enfrentando tudo isso de cara limpa, indo aonde precisa. Só que, infelizmente, ontem, como elas foram chamadas no dia e na hora, elas precisaram sair do serviço e precisaram ir até o encontro ao prefeito para dar a oportunidade de ser resolvido. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Quando se chega a esse limite, a gente busca soluções. Elas não estão buscando aparecer nem fazer escândalo. Elas estão buscando soluções. Só que elas não estão encontrando em lugar nenhum. Elas foram à Secretaria de Educação, elas foram à Câmara, elas agora foram ao prefeito. E você vê, mais uma vez, o direito delas é negado e esquecido e deixado de lado. Se era até 10 horas de ontem à noite, deveriam e mereciam uma resposta. Porque saíram do seu trabalho e foram lá dar ouvidos e dar oportunidade da gestão fazer alguma coisa. E, mais uma vez, foram lesados porque até agora não se fez nada, não se falou nada. Então, eu entendo também e me solidarizo com elas. E a gente está à disposição para o que for preciso. Só que a gente não tem o poder, como você disse, de decisão. A gente não resolve, a gente ajuda. Ela botou aqui, a estrutura está totalmente comprometida, o Jefferson falou disso ontem aqui. Até agora não tivemos resposta. Estamos aguardando. Temos outras escolas em contato. Se preciso for, faremos uma passeata no domingo, dia das mães, no alto. Bom, Tamiris, você me falou que amanhã você poderia vir aqui. Então, vou confirmar sua presença amanhã. Você pode até confirmar pelo Facebook, você pode vir aqui. Eu preciso ouvi-las. E vocês têm que falar das dificuldades que vocês têm, que vocês estão tendo. Tirar uma criança da Granja Guarani para levar para a Beira Linha, lá para a Mariazinha Janote, que, aliás, é uma creche excelente, tem uma direção muito boa lá. Mas é complicado isso. Como é que vai fazer esse trajeto? E a gente sabe que Tereuzó é uma cidade que chove muito, e quando estiver chovendo. E não é uma pessoa, são várias. Quantas crianças tem lá? Centro e seis, não é? Lá deve ter mais de cem crianças lá hoje. Não é uma creche muito grande, mas eu acredito que tenha mais de cem. E ontem o Jefferson, o Jefferson Moraes, que é lá da Granja Guarani, líder comunitário da Granja, não está, nesse momento, atuando no... Oh, meu Deus, que o Diogo era o nome na Associação de Moradores. O Jefferson não está na Associação de Moradores. Mas o Jefferson, além de funcionário público, ele hoje tem um contato muito grande na Câmara, e ele se prontificou a ajudar também. Ele falou isso aqui ontem no programa. Eu estou junto com elas, quero participar, vejo vocês amanhã no programa. Mas elas não puderam vir. Ah, ela já botou aqui. Amanhã ela vem ao programa, Tamires, que ela virá amanhã. Hoje ela não pode, porque ela está trabalhando. Então amanhã ela vem aqui. Bom, então a gente vai ouvir sobre esse negócio da creche depois. Não adianta mais ficar falando isso. Tem mais uma outra escola que você trouxe para a gente, a escola Elza Corradini. É a creche Elza Corradini, que é ali em frente à UPA. E também por uma questão de estrutura do telhado, foi retirada de lá e foram colocados ali na rodoviária. E aí eles foram colocados nessa casa, nessa condição, que a gente entende. Você vê aí as paredes todas mofadas, você não vê uma condição para um atendimento de creche. E ali tem mais crianças do que a Começando a Viver, que ali era uma creche grande. Eles estão sem mesas na sala, tudo assim ainda atropelado. E me questionaram também a direção da escola. Por que a equipe diretiva não gasta verba para fazer? Eles não têm autorização para fazer estrutura. Essa obra de telhado, essas questões estruturais, não são as direções que fazem. E isso tem que vir da gestão. E foram colocadas ali para ficar só por um período. Mas já estamos chegando daqui a pouco ao meio do ano. E essas crianças estão lá nessa condição. Então, assim, estamos falando novamente de dois anos de pandemia e de escolas fechadas. Se o telhado está caindo, o telhado não caiu de ontem para hoje. Se a Começando a Viver está precisando de uma estrutura, você vê aí, é desde 2011. Dez anos. O Lino Noronha era projeto para início da gestão, de 100 dias. E ainda falo do Hermínia Josete, que é a escola qual saí para ir para o sindicato, que virou... Eu não tinha a... A gente não tem as fotos de lá. O Hermínia Josete, ali do lado da igreja São João Batista, na Tijuca, na Ruieda, aquilo virou depósito. As portas já estão arrombadas. Sabe-se lá o que estão fazendo lá dentro durante a noite. Era para uma obra de 100 dias. Era para virar uma escola de tempo integral. Era para abarcar todo o ensino fundamental dentro daquela unidade, porque o espaço ali do Hermínia é muito grande. E é uma escola que tem problema de estrutura há muitos anos e precisando de reforma. E, até hoje, ela está lá abandonada. As crianças estão em uma casinha minúscula, inclusive com salas sem janela. E ali deve ter mais de 400 alunos, porque é uma escola grande, não é uma escola pequena. E eles estão nessa condição. Eu vejo o trabalho, assisto. O trabalho que Suzana vem fazendo lá dentro, junto com a equipe, é um trabalho maravilhoso dentro de um espaço que eles não merecem e que eles não tinham necessidade de estar ali. E dois anos de escola fechada, de pandemia. E com dinheiro na conta. Porque o Fundeb tanto sobrou que deu abono para todo mundo. Porque estava sobrando. Mais os 30% que a gente tem da prefeitura ainda, que também é para essas questões do desenvolvimento da educação básica. Então, me preocupa quando a gente fala de tablet, de livro, de notebook. Notebook que vai ser com comodato para os professores. Ou seja, eu pego, eu tenho que devolver. A responsabilidade é minha. Se quebrar, eu que pago. E a gente não tem condição para isso. Bom, eu não pegaria, não. Eu não pegaria. E acho que muitas não vão pegar. Porque é uma questão para a gente. Com o nosso dinheiro, porque o dinheiro do Fundeb é dois profissionais. Você pega, quebra aquilo, quebra com facilidade. A gente sabe. E você tem que pagar, tirar do seu bolso. Então, assim, a gente vê aí notebook superfaturado. A gente vê tablet que não chega. Nem os kits todos foram entregues ainda. Os kits da pandemia foram entregues. Você vê aluguel de depósito, compra, desapropriação. E, quando você vai, de fato, ver o que precisa, que é necessário, que seria a reforma para essas crianças poderem ter condição de estudo. E olha que foi o que a gente cobrou mais depois do retorno da pandemia, Hélio. Por conta de ter condição dessas crianças estarem todas juntas em uma sala de aula. A nossa preocupação era com a pandemia até então, porque estava sem vacina ainda para as crianças. E as reformas não foram feitas. Já me perguntaram se a gente vai fazer vistoria nas unidades. Eu estou até meio receosa de ir fazer. A gente já adiou isso algumas vezes, porque a gente sabe o que a gente vai encontrar. E é muito difícil para a gente encontrar essa condição e não ver a solução. E aí eu convoco os órgãos públicos. O Ministério Público tem as denúncias, a Câmara tem as denúncias, a Comissão de Educação precisa fazer. Assim que a Erika Marra, a vereadora, assumiu, nós estivemos com ela conversando, passamos todas as demandas que a gente vem lutando, vem brigando e vem cobrando, e a gente precisa deles junto com a gente. Mas aí a Erika fez o quê? A gente ainda não teve essa resposta, porque, segundo eles, iam ter uma reunião ontem, antes dela vir ao seu programa ou depois? Eu acho que foi à tarde. Teve a reunião. E a gente precisa dessa resposta dela. A gente precisa, porque a gente precisa da comissão. As comissões na Câmara precisam estar juntos. A gente tem alguns vereadores, que sempre que a gente chama, que a gente pede, estão ao nosso lado buscando as soluções, como trabalhamos na saúde, para tirar daquele prédio lá atrás. Você conhece aquele prédio que era da Vigilância Sanitária, da Perícia Médica. Foi uma briga nossa, junto com a vereadora Erika Marra, junto com o Rangel, para que a gente tirasse esse povo lá de trás e colocasse em algum local que eles pudessem trabalhar de fato. E conseguimos. Então, quando a gente vê que os poderes se juntam, a gente consegue as soluções. Agora, com essas mães e com a condição das unidades, eu estou vendo pouco os poderes se juntarem. O sindicato sozinho gritando, junto com essas mães gritando em manifestação, a gente faz pouco. A gente precisa, nesse momento, dos poderes junto com a gente, fazendo valer o direito que é do cidadão, que é constitucional, inclusive. E por que não procurar o Ministério Público? A gente sempre tem as denúncias que a gente faz ao Ministério Público. As mães, me parece também, que fizeram a denúncia ao Ministério Público. Agora, vamos aguardar que o Ministério se posicione. Inclusive, porque a promotoria lá no Ministério era uma briga deles que as crianças voltassem para as unidades. Então, eu acho que agora eles precisam ajudar essas mães, inclusive. Olha só, a Tamir já voltou aqui. Fomos recebidas com amor na creche Mariazinha Janot, porém, a creche não tem estrutura para receber mais 35 alunos. Fora que, por lei, o direito da criança ter acesso à educação próximo da residência. não ganhamos, e não ganhamos nem passagem. Granja Guarani, Beira Linha. O Jefferson já entrou aqui. Bom dia, meu amigo, meu irmão Helio Carracena. Manda um forte abraço para a Cátia e para o Robinho. Jefferson, que esteve ontem aqui, também está se prontificando de ajudar. E tem que ter. É o que a Cátia está falando. Nesse momento, tem que se unir. Amanhã, a Tamiris vem aqui. A gente vai dar continuidade a esse assunto para ver se resolve isso. Agora, o maior absurdo disso tudo, duas coisas que eu quero deixar, uma relembrar até, é que nós ficamos dois anos e meio parados. E dinheiro tinha para fazer a reforma das escolas. E as escolas não foram reformadas. Dois anos e meio parados por causa da pandemia. Não se fez absolutamente nada. Uma outra coisa. Nem sempre o secretário, secretário de governo, nem sempre a culpa é dele, nem sempre ele pode fazer. Me corrija se eu estiver errado vocês dois. Um secretário, qualquer pasta, ele vai ao prefeito e fala assim, prefeito, eu preciso de uma caneta. O prefeito vira e fala assim, eu não tenho a caneta para te dar. O que o secretário pode fazer? Você está entendendo o que eu quero dizer? Não, eu te entendo. Inclusive, isso é bom deixar claro, que existe uma burocracia para você comprar uma caneta. A prefeitura, eu não chego, pego o dinheiro ali na caixinha, vou lá e compro uma caneta ou faço uma obra. Existe todo um processo para que isso aconteça. Com a secretaria, aí se junta a secretaria de obras, serviço público, secretaria de educação e gestão, administração e gestão. Então, são vários processos para isso acontecer. Para a gente, eles deram um prazo de 90 dias para essa creche estar em reforma e entregue a chave para eles poderem usar. A gente sabe que passa mais do que isso. Porque um processo de licitação, quando você faz, nem sempre é aquilo ali que você esperava, como fizeram a desapropriação e não conseguiram, tiveram que voltar atrás. Porque o processo, ele exige documento, ele exige comprovação e pode ser que a empresa não é presente, pode ser que não aconteça, pode ser que aquilo ali não funcione. E aí, você fica 90 dias? Não, não são 90 dias. Porque aí a reforma vai ter que acontecer. Aí vamos falar da reforma. Aí nós vamos comprar material. Como é que é feita a compra de material? Temos que contratar uma empresa. Como é que é feito isso? Através da licitação, que leva quanto tempo para ser feita? Tomara que eu me queime no que eu vou falar agora. Eu falei disso quando houve um projeto para fazer galerias de água e esgoto aqui em Teresópolis. Eu falei aqui, duvido que isso aconteça. Eu duvido e continuo duvidando. Somos dois. Eu também duvido. Eu duvido que isso aconteça. Não vai acontecer nunca. E eu duvido que essa creche, a creche da Granja Guarani, saia esse ano. Não, eu tenho certeza que não sai. Não sai esse ano. Eu não duvido. Não porque não se tem a vontade de fazer. Nós estamos em maio. Faltam maio, junho, julho, agora, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sete meses. Oito meses até o final do ano. Eu duvido. Não tem tempo hábil para isso. Não, para fazer todo o processo burocrático, eu não estou falando de vontade. Eu não vou entrar nesse mérito. Se o prefeito tem, se a secretária tem ou não. Nós vamos falar só do que é legal, da burocracia. A gente não tem mais tempo hábil para fazer. Tá, agora, o prefeito tem autoridade para sair dessa burocracia toda. Ele pode criar emergencialmente. Ali é uma emergência. Eu acredito que, dependendo de como se coloque isso, eu acredito que ele possa fazer a dispensa, sim, dessa burocracia para uma emergência. Mas aí, não sei se para uma reforma, mas ele tem que alugar alguma coisa. Emergencialmente, a gente está falando dele alugar uma casa e colocar essas pessoas ali dentro da comunidade. Emergencialmente, a gente está falando de ele buscar um espaço que, hoje, ele não tem. Agora, não é um espaço no Pedrão, não é um espaço na Casa de Cultura, não é enfiar 35 crianças dentro de uma outra creche que está superlotada, que você procura a vaga e não tem. A gente tem uma lista imensa aí, porque a gente que deixa claro, a gente não está atendendo a população, a gente está atendendo a demanda. A população, as nossas creches ainda não atendem. Então, a gente está falando de botar 35 crianças dentro da creche da Beralinha que você conhece, da Mariazinha, que é uma creche pequena. Então, nós vamos tirar um refeitório, as crianças vão comer aonde? Você vai tirar uma brinquedoteca, as crianças vão brincar aonde? Então, eu vou prejudicar uma quantidade em detrimento de um prejuízo que eu já causei para outra. Então, eu só estou prejudicando, eu não estou fazendo nada. Uma vez eu conversei com um prefeito, ele virou para mim e falou assim, o prefeito, o prefeito, o governador, ele faz o que ele quiser, desde que ele tenha boa vontade, ele faz o que ele quiser. Quer resolver o problema dessa creche? Aluga uma casa. Lá, ali na Granja Guarani, naquela região ali, pelo menos resolve momentaneamente até o final do ano. Paralelamente a essa casa alugada, onde a creche vai funcionar, aí sim ele começa a fazer, entrar no projeto de licitação para a reforma. Para a reforma não, para a construção de uma outra creche. Porque ali vai ter que ser uma construção. Ali é mais sério. Pode ser feito isso. Ele não pode alugar? Pode, ele pode alugar, como a gente teve. O Antônio Santiago ficou um tempo alugado ali, aqui perto, uma casa por aqui, que agora acho que virou crais aqui na frente. Ali na frente ali. Aqui do outro lado. Ficou um tempo alugado. Como a gente tem outros espaços, como está se alugando para se levar à saúde mental, ele pode fazer essa condição para socorrer nesse momento. E eu acho que é isso que tem que ser feito. É isso que a secretária tem que estar preocupada, em procurar uma casa, e não ficar dando prazo daquilo que não vai se cumprir. Olha, eu só vou te fazer uma pergunta aqui. A mim não pergunta o prefeito. Não, vou fazer uma pergunta. Qual é a base de uma sociedade? Na educação? Pelo menos. O que eu vejo hoje, as nossas crianças, todo mundo, é uma estrutura, a infraestrutura precária. Você não dá qualidade de educação, como é que você vai exigir do cidadão depois? Então, são direitos que estão sendo, são retirados dessas crianças. Qualidade de vida, eu não vejo a Câmara se mover, não vejo o MP se mover, porque isso daí é obrigação nossa, como sociedade. Então, não adianta, ah, o que eu vou fazer? Não, olha só, gente, eu vou abrir licitação, eu vou fazer... São a Hermínia Josete, Lino Oronha, tem a creche lá da Granja Garani, a outra creche que é ali do Borreti, aonde qualidade de vida. É muito fácil, eu tenho condições, eu vou pagar para o meu filho, para a minha filha, um colégio particular. Beleza? Cadê? Mas o grave problema, que o nosso tempo já acabou, e eu preciso tanto falar sobre sindicato com vocês, mas o grave problema é que a própria sociedade, ela não se mobiliza. As pessoas só se mobilizam quando está doendo no calo, quando dói no seu próprio calo, no seu bolso, aí as pessoas começam a falar. Fora disso, não falam. Infelizmente, não é uma característica da nossa cidade essa mobilização, sabe? Isso, exatamente. Em todos os setores, não é só no serviço público, não. Em todos os setores. E eu vejo assim, muitas vezes, essa mobilização é o que faz garantir o direito depois. Isso a gente tem dado muito a elas, esse apoio nessa mobilização, porque eu acho que elas precisam se mobilizar de fato, mas não são duas. precisam se mobilizar sem, porque sem estão no prejuízo. Então, a gente não pode colocar o peso em duas, três pessoas se a gente, nós estamos todos nesse problema. Então, as mães do Hermínia, as mães da Mariazinha, as mães do Lino, que não estão satisfeitas lá no Paulo Freire, não pela unidade, mas pela distância, pela condição de estar com crianças maiores, enfim. Eu acho que todos nós, a gente precisa aprender isso na nossa cidade. a mobilização é necessária em determinados momentos, mas não sempre, mas em alguns momentos. Eu encontro aqui, eu falo muito de crianças sexualmente agredidas, quem está em casa sabe disso, eu falo isso todo dia, de mulheres que são agredidas, as pessoas vêm aqui na porta da TV e ficam me esperando. Quando eu saio, Hélio, eu queria conversar com você, porque meu marido, aqui, você vai no Conselho da Mulher, vai na Secretaria da Mulher, procura lá, não, eu não posso ir, sabe por quê? Porque senão, tem sempre uma desculpa, ou seja, as pessoas, elas não, as pessoas se acovardam, as pessoas se acovardam. Eu não consegui ainda descobrir o motivo. Infelizmente é isso. Porque a gente tem os direitos garantidos e o direito a você se manifestar, seja em qualquer condição, se o seu direito está sendo lesado, você tem esse direito. Kátia e Robson, eu precisava falar mais com vocês, mas meu tempo acabou. Não dá mais tempo, a gente vai ter que... A gente está sempre à sua disposição. Eu preciso falar do sindicato, o que vocês estão fazendo, o que vocês não estão conseguindo fazer, enfim, precisamos saber do sindicato. A gente marca e volta. Tem muita coisa que a gente tem que falar. Minha gente, no programa de amanhã, as pessoas às vezes me param na rua para me perguntar, eu tenho um adesivo no meu carro, eu tenho camisa, eu tenho boné, metanoia radical. Tem gente que me para e pergunta, o que é metanoia radical? Eu falo, você quer saber o que é? Vai conhecer. Quer conhecer? Vai fazer o metanoia. Então tem gente que é curioso. No outro dia, um cara me perguntou, um amigo meu me perguntou, eu falei que era uma banda de rock. Aí ele virou e falou assim, você sabe o que é isso mesmo? Eu achava que era uma banda de rock. Eu falei, é uma banda de rock. Você gostou aí? Metanoia radical. Amanhã eu vou receber aqui um camarada que vai contar para vocês, ele vai falar, porque ninguém sabe o que é o metanoia, e ele amanhã... Aliás, vem dois aqui. Vem o pastor Vinícius, estou feliz da vida que ele vem ao programa amanhã, e vem o Marcelo. E aí, eu vou conversar com o Marcelo, o Marcelo vai falar para vocês o que é o metanoia. Vou perguntar a ele, Marcelo, o que é o metanoia radical? Aí vocês vão saber o que é o metanoia radical. Aliás, vocês sabem, vocês conhecem o metanoia? Não. Então, conhece, óbvio. Não, não é da igreja, não é da igreja, não é da igreja, não fala no microfone ali, não é da igreja filadélfia, não é de igreja nenhuma. Mas eu já vi alguma coisa relacionada. Eu não sei o que é o meu tamanho. Eu sei... Tenho muita curiosidade, mas não achava que era banda de rock. Tem alguns amigos meus que já fizeram. Tem alguns amigos meus que já fizeram. Pode perguntar que eles não vão te falar. Não, eles não falam. Eles não falam. Pois é, é um negócio sensacional, cara. É um negócio que modifica, modifica realmente a vida da gente em vários sentidos, em todos os sentidos, modifica muito. E é o nosso... Um dos assuntos do programa de amanhã. Mas amanhã, o programa de Carracena vai contar o que é que aumenta a nóia. Quer saber? Assiste o programa de amanhã. Obrigado. Eu que agradeço. Eu te agradeço por estar aqui mais uma vez. E a gente está sempre à sua disposição para o que for necessário falar. Marca que a gente retorna para falar do sindicato. Ok, combinado. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela audiência. eu fui olhar aqui, mas eu já pulei do Facebook para o WhatsApp. Meu telefone pulou sozinho. Depois eu dou uma olhada lá no WhatsApp. Eu já estou no Facebook. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Aguarde amanhã o que é o metanoia. O pastor Vinícius vem amanhã no programa. Não tem nada a ver com a igreja do pastor Vinícius, nem com igreja nenhuma. E o Marcelo também. O Marcelo da Trupe vem falar amanhã sobre a Trupe, sobre o trabalho dele. Vai ser sensacional o programa de amanhã. E amanhã Tamires também ficou de vir ao programa. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. E amanhã, se Deus quiser. E amanhã, se Deus quiser.